Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Proença e hoje em dia parece ser cada vez mais difícil manter um equilíbrio entre o corpo e a alma. Manter os nossos aspectos físicos e mental conectados é a chave para que a gente possa viver uma vida mais leve e mais saudável. Mas essa conexão exige um comprometimento da gente e essa meditação guiada vai te ajudar a dar mais um passo na sua jornada rumo ao equilíbrio interior. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito e eu quero saber de você, o que está faltando para que você deixe o seu corpo e a sua alma em harmonia. Me conta aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Então agora escolha um lugar bem tranquilo e agradável, uma postura bem confortável para você. Fique à vontade para fechar os seus olhos e agora é só você seguir a minha voz. É muito comum que algumas pessoas esperem a vida toda para começar a viver. Quase sempre com uma sensação de que nunca é suficiente. Se esse for o seu caso, renuncie e dá espera como um estado mental. pessoal, saia imediatamente. Apenas viva e aproveite a vida. Para te ajudar, a gente vai usar uma técnica muito eficaz de conexão entre a sua mente e o seu corpo. Uma conexão com o aqui e o agora. O corpo e a mente podem convergir em um ponto em comum, num lugar maravilhoso, no reino da tranquilidade. Você está vivendo o agora e está tudo bem dessa forma. E agora sente o seu corpo. A sua presença. E o ambiente onde você se encontra nesse momento. Relaxa todo o seu corpo. Todos os seus músculos. Cada parte do seu corpo. Ativa os seus sentidos. E pelos próximos instantes, se concentra no som da minha voz. Em cada frase que eu disser. Em cada palavra. Escuta também a música de fundo. A música de fundo. Presta atenção. E observa se você escuta mais algum ruído de fundo onde você se encontra. Se concentra agora nos aromas. Sente os cheiros do lugar onde você se encontra. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. E observa. Talvez você sinta uma mistura de vários cheiros. outros. Incluindo o aroma bem sutil da madeira da mesa ou de algum outro imóvel. Ou então do perfume que ficou impregnado na sua roupa. Tenta perceber algo com o seu olfato. Sem forçar. E sem julgar. Se você não sente nada, não tem problema algum. Simplesmente continue respirando. De uma forma bem suave. E bem agradável. Agora, eu vou pedir para você abrir lentamente os seus olhos. E olhar ao seu redor. Apenas observa. Sem fazer nenhum tipo de interpretação. Simplesmente se conectando com a realidade. Se conectando com a paz do momento presente. Observa as luzes. As formas. As cores. As texturas. Agora, pegue alguma coisa. Algum objeto. Pode ser qualquer coisa. E sinta o toque. Sinta. E reconheça o seu formato. Sua textura. Se conectando com o momento presente. Sente também o seu corpo. Permaneça onde você está. Simplesmente entrando profundamente no agora. Sente a sua respiração. Calma. Tranquila. Sente o seu corpo relaxado. Sente o seu corpo relaxado. Sente o seu corpo relaxado. E percebe como a rigidez mental desaparece quando você entra em contato com o momento presente. Você se abre e desfruta do poder de ser simplesmente você mesmo. Aqui e agora. Com uma sensação muito boa de alegria, de bem-estar e de leveza. Sente a sua vida presente e sente uma energia interior muito positiva circulando por todo o seu ser. E ao mesmo tempo expande essa energia positiva ao seu exterior, esse estado de paz interior e essa tranquilidade, esse estado de presença plena e de absoluta conexão entre a sua mente e o seu corpo. Se permitindo viver tudo isso, essa calma, esse estado de bem-estar e leva com você esse estado de bem-estar e de conexão com a vida para onde quer que você vá. Música Legenda Adriana Zanotto